Toda noite Olhos verdes te filmam dos telhados Te observam, cruzam seus caminhos Só que quando estou sozinha Sete amores, sete vidas, sete luas Sete noites eu quero ser sua Eu sou felina e espero que apaguem As luzes da cidade pra eu poder te ver Faróis dos carros, eles te confundem Seus olhos não podem se esconder Toda noite os gatos são pardos Olhos verdes te filmam dos telhados Toda noite sinto nos seus lábios Um sabor de aventura Correr perigo sete vezes do seu lado Estar contigo é melhor viagem Eu sou felina e espero que apaguem As luzes da cidade pra eu poder te ver Faróis dos carros, eles te confundem Seus olhos não podem se esconder Ansiedade, sentidos afiados Eu sou felina Eu sou felina Toda noite os gatos são pardos Olhos verdes te filmam dos telhados Toda noite os gatos são pardos Olhos verdes te filmam dos telhados Toda noite os gatos são pardos Olhos verdes te filmam dos telhados Olhos verdes te filmam dos telhados Toda noite os gatos são pardos Olhos verdes te filmam dos telhados Toda noite os gatos são pardos